RECORDES NEGATIVOS Globo chega ao terceiro mês, seguido com a audiência despencando E pânico se espalha pela emissora A empresa enfrenta uma crise sem precedentes Com queda de faturamento Perda de estrelas, como Faustão Perda de direitos de transmissão de eventos esportivos E pior, fuga de anunciantes Segundo informações do site Notícias da TV A emissora não tem conseguido reverter a fuga do público Nem mesmo no horário nobre Faixa em que as novelas e o Jornal Nacional são exibidos E você, o que pensa sobre isso? Fonte, movimento nas ruas